Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo não é uma resenha, esse vídeo não é também, sei lá, falar sobre lançamentos. Esse vídeo aqui é bom, é um anúncio, né? Eu acho que bacana para os inscritos do canal. O seguinte, né? Mas duas semanas atrás eu entrei em contato com a Geektopia, né? Bom, eu vou chamar de editora Geektopia, mas a Geektopia na verdade não é na prática uma editora. Ela é um selo do grupo Novo Século, mas eu vou chamar de editora Geektopia para facilitar. Faz tempo que eu comento o catálogo da Geektopia, é um catálogo que eu gosto bastante. Inclusive o primeiro vídeo do canal, há quase 4 anos atrás, foi comentando nos primeiros lançamentos dele, que foi o número 1 de Alex Maisada. Uma série bem interessante sobre inteligência artificial, que já foi concluída, inclusive eu comentei quando foi concluído também. E acho que o catálogo deles tem muita coisa interessante, como Juiz Dread, tá saindo Juiz Dread, Art, Lock and Key, Primavera em Ternobyl, que teve na minha lista de melhores do ano passado, teve na lista de muitas listas de melhores do ano passado por aí, ano passado quando eu falo 2020, né? Não sei quando a pessoa vai estar vendo esse vídeo. Bom, entrei em contato com eles, né? Conversei, falei que já comento os quadrinhos deles. E eles foram muito solícitos, eles foram muito solícitos assim, marcaram uma reunião, marcaram para a gente trocar uma ideia, a gente teve uma reunião aí via Google Meet, e dessa reunião surgiu uma parceria entre o canal e a editora. E um dos frutos dessa parceria é um cupom. É um cupom, eu vou deixar inclusive o cupom aqui na descrição do vídeo. E esse cupom, ele dá 30% de desconto em qualquer compra que você vier a fazer na loja da Novo Século, né? Bom, da Novo Século, só da Geektopia não, da Novo Século, como eu disse, são mais de 27 selos, acho que mais de 20 selos, agora eu posso estar... Eu disse que havia um grupo, mas que a Geektopia era um selo. Mas são mais de 20 selos, eles publicam fantasia, publicam ficção científica, publicam livros acadêmicos, publicam um montão de coisa, né? A Geektopia é um selo. Então, dá 30% de desconto caso alguém vá fazer uma compra lá. Claro, tem que estar cadastrado no site, como qualquer loja, né? A gente se cadastra lá e pode, assim, usando esse cupom que está aqui na descrição, você ganha esse desconto. Acho que 30% é um desconto bacana, né? Eu tenho comprado, já falei aqui várias vezes, né? Comprado cada vez mais em lojas de editoras. E, bom, fica aí, né? Espero que seja útil para a galera. O cupom é de uso ilimitado, vale dizer isso. Eu vou deixar o link da loja. Já indo direto para os quadrinhos da Geektopia. Inclusive, tem quadrinho em pré-venda. Tem Sonic em pré-venda. Tem Art, volume 5. Eu comentei, inclusive, o Art 3 e 4. Tem pouco tempo, né? Tem Juiz Dread, Sonic e Art em pré-venda, né? E vale para tudo. Só não vale para itens que já estiverem em promoção. Por exemplo, um quadrinho, um livro, está lá com 40% de desconto, né? O desconto não é cumulativo em cima de descontos já existentes. Mas, fora isso, é de uso ilimitado e para qualquer item, né? E para qualquer item, né? E agradeço aí a editora Novo Século, né? A Geektopia pela parceria, por esse cupom. Espero que seja útil para vocês, né? Galera, de vez em quando, fala... Poxa, eu sempre falo aqui das promoções da Amazon, né? Vou seguir falando, né? Isso é até uma importante para o canal. Mas o pessoal sempre fala de... Bom, de às vezes compra em outras lojas. A gente não compra... Quer comprar em outros espaços, como o Shopping, loja de editoras, né? E aí, acho que foi muito legal essa conversa com a editora Novo Século, com a Geektopia, com esse cupom, né? Como eu disse, vai estar tudo aí na descrição. Vai estar o cupom, vai estar também o link para a loja da Geektopia, também para a loja geral da Novo Século, né? Vai que alguém quer... Então, eu vi agora que lançaram uma edição de 84, não tem tido? Várias edições de 84 recentemente. Lançam fantasia, tem também um selo para autores nacionais, para livros de autores nacionais. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Enfim, minha gente, era só esse breve aviso aí. Bom, a propósito, né? Logo, logo vai ter resenha de Lock and Key. Saiu o volume 4 agora. Vou pegar para reler o volume 1, né? Vou pegar para reler o volume 1 e ler o 2, 3 e 4 em seguida para fazer um balanço, né? De uma série que também é muito elogiada. Eu gostei muito do volume 1. Gostei muito do volume 1. Já vi o Sidney Guzman. Acho que teve na lista do Sidney Guzman do ano passado, dos melhores do ano. Se eu não estou enganado, né? Posso estar falando bobagem aqui. Mas eu vi em listas melhores do ano, o volume que saiu ano passado. Enfim, minha gente, é isso. Acho que eu já falei demais. Era só para anunciar um cupom, né? Ah, e vale dizer, né? Isso é um ponto importante, né? Tal como, né? Tal como eu boto o link da Amazon, isso ajuda o canal na parceria com a editora Novo Cépto, isso também ajuda o canal, né? Isso também reflete, né? Um certo financiamento aqui do canal, de acordo com as compras que você fizer, que você e eu, qualquer pessoa fizer lá, né? O uso desse cupom, ele é bom para o canal. Ele é bom para o Ministério dos Quadrinhos. Eu já ia esquecendo de falar isso. Eu estou falando aqui no final agora, né? Por isso que eu achei a parceria muito interessante, né? Foi uma coisa de win-win, né? Desconto para o cliente, né? Bom, propaganda aí, claro, para a editora, né? E, bom, e certa recompensa aqui para o Ministério, né? Enfim, minha gente, é isso aí, né? Como vocês sabem, eu gosto de ser muito transparente com o que eu faço aqui. Caso vocês queiram fazer uma compra, comprar lá na editora, alguma coisa na editora Novo Céculo, alguma coisa da Geektopia, usando esse cupom, você ajuda demais o canal, né? É isso, minha gente, eu vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido. Vocês já sabem tudo o que eu falo, né? Curte, comenta, compartilha. Hoje é cupom da Novo Céculo, né? Está aí na descrição. Paro por aqui, abração e até o próximo vídeo.